Caso o cidadão cumpra as exigências estabelecidas para cada caso, o prazo máximo para a liberação do benefício continua sendo de 45 dias. Mas há casos em que o beneficiário poderá precisar ir a uma agência do INSS. O cidadão pode ir na agência simplesmente fazer o que? Atualização de dados cadastrais. Por que? Lá na frente, quando ele de fato precisar desse benefício, ele não vai precisar retornar mais na agência, porque todo o seu cadastro já está plenamente funcional. E tem mais mudança. Outros 21 serviços que atualmente são feitos de maneira espontânea e deixam as agências lotadas assim, a partir da próxima quarta-feira devem ser feitos de maneira agendada. A expectativa do INSS é agilizar os serviços e, consequentemente, diminuir esse tempo de espera. Demora que atualmente é alvo de muitas reclamações. É melhor que a mamãe aqui, eu trouxe a mamãe aqui para eu ficar no lugar dela, entendeu? Aí eu tenho que ficar aqui, senão ela já está idosa. Aí eu tenho que ficar aqui para eu fazer isso daí, senão eu não... Na Grande Ilha funcionam seis agências do INSS. Uma em Passo do Lumiar, outra em São José de Ribamar. As da capital ficam no Parque Bom Menino, Angelim, Coab e Deodoro. Os avisos das alterações estão em cartazes espalhados nesses locais e deixaram Dona Maria feliz. Se eles fizerem isso direitinho, seria melhor, principalmente para os idosos, doentes, porque tem tanta gente doente que vem caindo para cá, né? Aí seria melhor.